A CIDADE NO BRASIL 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 E LIGUEI DE NOVO PARA LHE PREVENIR CICILIA CUIDA DA SUA RELAÇÃO ESSA MULHER COM QUEM O SEU MARIDO ESTÁ SE ENCONTRANDO PARECE ESTAR DISPOSTA A TUDO O QUE VOCÊ QUER DIZER? VIU OS DOIS SAINDO DA JOALHERIA O SEU MARIDO COMPROU PRA ELA UM LINDO ANEL DE BRILHANTES MEU DEUS AH NÃO 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 O QUE FOI CICILIA? OUTRA LIGAÇÃO ANÓNIMA? VOLTOU A ME LIGAR A MESMA MULHER ME GARANTIU QUE LUCIANO COMPROU UM ANEL DE BRILHANTES PARA MARCIA DE LORENÇO NÃO ISSO SÓ PODE SER UMA MENTIRA UMA CALÚNIA TENHO TANTO MEDO, STEFANIA TANTO MEDO DE PERDER A MINHA FELICIDADE